O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Jr., está coordenando o grupo de trabalho instituído pelo CNJ para elaborar parecer sobre a realização de videoconferência na Justiça Criminal. O ministro explicou por telefone como está sendo o trabalho. A equipe já começou a atuar e deve entregar, até o dia 30 de maio, um parecer técnico e também propostas de atos normativos que possam ser formalizados posteriormente pelo Conselho Nacional de Justiça para orientar o uso da videoconferência no Brasil. A primeira ideia é coletar uma informação geral, saber como a justiça brasileira num todo trabalha com a videoconferência, se a videoconferência está sendo utilizada com assiduidade, em que condições e circunstâncias, e de posse dessas informações, definir alguns critérios talvez quanto ao seu uso, ou seja, estabelecer alguns princípios que devem ser aplicados à justiça como um todo. O Código de Processo Penal delimita situações em que a videoconferência pode ser utilizada pelo juiz em interrogatórios. Mas o ministro do STJ, Sebastião Reis Jr., explicou que esse tema ainda gera muitas dúvidas e debates. Isso porque parte da doutrina entende que a videoconferência só pode ser utilizada em situações excepcionais. Mas, ao mesmo tempo, há uma parte que defende a videoconferência como um meio eficaz e ágil para acelerar o processo, em especial o penal. A preocupação do grupo de trabalho aqui é regular, de uma forma uniforme, o uso da videoconferência, ou seja, em toda a justiça brasileira. Ou seja, estabelecer princípios, estabelecer limites, estabelecer algumas regras gerais que deverão ser seguidas e obedecidas pelos diversos tribunais, tanto pela justiça estadual como pela justiça federal, quanto do uso da videoconferência. E aí